Nunca mais erre o sentido dessas cinco expressões alemães porque elas causam muita dúvida, tem muita subjetividade envolvida, tem muito contexto envolvido, tem entonação ali que realmente vai interferir no sentido de cada expressão dessa aqui. Então, eu vou detalhar tudo para vocês, para que vocês realmente saiam daqui falando como um nativo essas cinco expressões alemães. Tudo beleza com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ravilha e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. E como eu falei, hoje a gente vai trabalhar cinco expressões muito usadas no dia a dia para que você saia daqui entendendo como é que usa isso em alemão. E a gente vai fazer uma brincadeirinha da seguinte forma, sabe como é que a gente vai fazer hoje? Vocês estão me ouvindo, gente? Sabe como é que a gente vai fazer hoje? Eu vou falar assim, o que você fala em alemão quando? Aí eu vou contextualizar e você vai responder para mim o que é que você fala em alemão naquela situação específica. Alan falou que está me ouvindo, beleza, então vamos lá. Vamos começar logo? O que você fala em alemão quando você quer conectar assuntos no meio de uma conversa? Então alguém falou um negócio, aí você chega e fala assim, a propósito, ou por falar em não sei o que lá, e aí você continua. O que é que você fala em alemão nesse momento? Quando você quer falar a propósito, ou então por falar nisso, o que é que você fala em alemão? Quero ver se você está afiado aí, se você está afiada. Gente, já deixa o dedo preparado aí para participar. Quanto mais você participa, mais você aprende, para que não tenha esse delay, né, esse atraso na hora de participar. A Bruna já comentou aí, a Bruna colocou Übrigens. Ok, muito bom. Isabela colocou aí Übrigens. E também colocou Daruba Rinaus. Alan falou, essa é a minha primeira aula. Não tem problema, mas você vai entender. Teve uma participação aí, Eigentlich. Undan. Depois nós temos aqui de novo Übrigens. Depois nós temos Apropos. Na verdade, dá uma olhadinha, né, porque na escrita, a gente vai ver daqui a pouco a escrita aí. Maravilha. Algumas respostas foram corretas, outras não. Mas não importa, a gente está aqui para aprender. E o importante é participar, que quanto mais você participa, mais você aprende. Maravilha. Então, olha só. O que é que você fala em alemão quando você conecta um assunto no outro? Claro, a pessoa está falando de um assunto, uma outra pessoa. E aí você fala, ah, aproveitando o que você está falando ali, né, por falar nisso, blá, 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 blá. Ou então, a propósito, blá, 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 blá. Em alemão, você vai ter duas possibilidades, basicamente duas possibilidades. Com esse sentido, tá? A primeira possibilidade é, algumas pessoas já comentaram aí, você pode usar essa palavra aqui, ó. Übrigens. Übrigens. É uma possibilidade. A outra possibilidade que você tem é usar essa palavra aqui, ó. A-PRO-PÔ. Ravir, está com S no final porque você não pronunciou. Porque normalmente não se pronuncia esse S do final, não. Você vai pronunciar da seguinte forma, ó. A-PRO-PÔ. E a sílaba tônica é a última. A-PRO-PÔ. A-PRO-PÔ. E aí eu trouxe dois exemplos aqui para vocês. Vamos lá? Olha só. Primeiro exemplo é com a palavra Übrigens. Então, você pode colocar a palavra e colocar uma vírgula, tá? Então, olha só. A-PRO-PÔ. A-PRO-PÔ. Por falar nisso. Übrigens. Hast du davon schon gehört? Então, olha só. A-PRO-PÔ. Você já ouviu sobre isso? Hast du davon schon gehört? Você já ouviu sobre isso? Sobre esse tema e tudo mais? Então, a pessoa está conversando lá e tal, tal, tal. E você fala, ah, por falar nisso, você já ouviu sobre isso? E você, obviamente, poderia continuar e tal. A outra possibilidade, olha só. Uma pessoa chega para você e fala o seguinte. Das kostet eine Mindergeld. Ou seja, isso custa um monte de dinheiro. Custa para caramba, né? Então, custa um monte de dinheiro. Das kostet eine Mindergeld. Aí, a pessoa te fala isso, você fala. A-PRO-PÔ. Geld. Então, por falar em dinheiro. Ich muss ja noch. Sua banca. E aqui no final poderia ter o verbo gehen. Mas dá para omitir aqui, porque ele está implícito. Ele está... Ele... Todo mundo vai entender que você usaria gehen no final. Então, não precisa colocar. Então, mas o nosso foco aqui é isso aqui. A-PRO-PÔ. Geld. Então, por falar em dinheiro. Ich muss ja noch. Sua banca. Então, eu ainda tenho que ir para o banco. Por falar em dinheiro, eu ainda tenho que ir no banco. Para resolver as trevas lá no banco. Beleza? Então, maravilha. O que é que você fala em alemão quando você conecta assuntos e quer dizer a propósito? Falar nisso. Basicamente, essas duas palavras. Beleza? Agora, voltando no que vocês comentaram, para a gente fazer umas correções. Eu vou explicar aqui algumas coisas. Olha só. Voltando aqui. Bruna colocou só isso. Está certo. Isabela colocou duas opções. Colocou Übrigens, que está certo. E colocou Daruba Rinaus. O Daruba Rinaus não daria porque seria algo do tipo assim. Além disso, então, não seria necessariamente o que a gente está buscando. Eu entendi sua linha de raciocínio, mas não é exatamente a propósito. Entendeu? Cortevera. Colocou Eigentlich. Não, o Eigentlich é tipo assim, é na verdade, não sei o que lá, não sei o que lá. Não seria nesse sentido. O Personal colocou Undone. Undone teria mais um N aí, né? Undone também não seria dentro dessa lógica aqui de agora. E beleza. Então, falamos já, né? Bora para a próxima situação. Ao todo são cinco expressões. A gente já viu a primeira. A gente viu duas, né? Mas num contexto ali só. Segundo contexto. O que é que você fala em alemão quando você está em cima do muro e você diz em português assim, ó. Hum, não é bem assim não. Ou então, você fala assim, será? Sabe quando você realmente não concorda muito com aquela situação? Vou te dar um exemplo aqui. Imagine só que você sabe que teu marido ele cozinha mal pra caramba. Só que ele chega e fala de peito aberto assim, é, nossa, tem uma coisa que eu sei fazer, é cozinhar bem. Daí você fala, hum, não é bem assim não, viu? Ou então, será? Você sabe que ele não cozinha bem. E aí você coloca aquilo em xeque. O que é que você pode falar em alemão nesse momento? A gente só vai querer uma expressãozinha com duas palavras. Que expressão é essa em alemão? O que é que você falaria em alemão nesse contexto? Vou dar outro contexto aqui pra você ficar ainda com mais informação. Imagine só que tua amiga, ela veio passar férias aqui na Alemanha no verão e fala assim, nossa, o clima da Alemanha é maravilhoso, né? Nossa, que delícia aqui, esse clima daqui e tudo mais. E aí você fala ou pensa, hum, não é bem assim não, né? Será? Porque você não concorda com ela, porque você sabe que o clima aqui não é maravilhoso assim não. E aí tem uma expressãozinha em alemão que vai ter esse sentido de, sei não, hein? Ou então, não é bem assim não. Ou, será? Que expressão alemã é essa? Alguém sabe? Até agora ninguém, ninguém sabe essa expressão alemã. Você acha importante saber falar isso? Algo do tipo assim, hum, sei não, hein? Ou, será? Se você acha importante, o que é que você fala em alemão nesse momento? Ninguém. Bem, então eu vou deixar para o final, porque ninguém sabe essa expressão. Vamos pular para a terceira. Só vou responder quando alguém, quando vocês tentarem. Terceira expressão. O que é que você fala em alemão quando quer dizer o seguinte? De jeito nenhum. Ou então, nem a pau. Porque a gente fala na Bahia, fala muito isso, né? Nem a pau. Ou de jeito nenhum. Essa ficou muito fácil, né? Essa aí eu acredito que vocês vão saber. Então, por exemplo. Eu não estou bebendo no momento, né? Parei de beber. Estou mais de boa. E aí, imagine só que sexta-feira. Sexta-feira tem jogo da Alemanha, né? Sexta-feira às 18 horas, sem jogo da Alemanha. E aí, eu vou lá para o centrinho da cidade, não sei o que e tal. E aí, com certeza alguém vai me oferecer alguma coisa para beber. Então, imagine só que um amigo meu me encontra e fala assim. Ah, vamos tomar uma dose de tequila ali? E eu chego para ele e falo o que a galera falou aí. Auf keinen Fall. De jeito nenhum. Ou como uma colega colocou aí, a Macali, colocou Auf gar keinen Fall. Pode ser também. Quando você coloca o Gá aí, você intensifica ainda mais. Não é de jeito nenhum. Nem a pau. Então, Auf keinen Fall ou Auf gar keinen Fall. Só que vocês me conhecem e vocês sabem que o que eu puder trazer aqui de expressão do dia a dia, de como algo pode ser falado, é claro que eu vou trazer. Então, você pode falar o seguinte, ó. Você pode falar Auf keinen Fall. Ou colocar Gá aqui, né? G-A-R. Auf gar keinen Fall. Mas também você pode falar isso aqui, ó. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Dá para falar também e é usado no dia a dia, tá? Auf keinen Fall. Que significa nada mais, nada menos do que de jeito nenhum. Nem a pau. De jeito maneira. De jeito nenhum. Auf keinen Fall. Já anota aí porque eu imagino que muita gente aí não conhece essa última aqui. Beleza? E a segunda, até agora, ninguém acertou, né? Mas, rapaz, vocês estão demais. Quarta. Bora para a quarta. Bora para a quarta. Essa aqui agora é bem interessante. O que é que você fala em alemão quando você quer dizer isso aqui, ó? Será um prazer. Será um prazer. Vou dar um contexto para você. Você vai usar essa expressão frequentemente quando você finaliza uma conversa, hein? Então, você está ali conversando com uma amiga sua, alemã, e aí você decide sobre o encontro, sobre como é que vai, o horário, o local, etc. Depois de combinar tudo. Onde vai se encontrar? Que horas vai ser? O que é que vocês vão fazer? E tal. Aí, no final, você pode falar assim, pô, maravilha, né? Zupa, maravilha. Será um prazer. E aí, o que é que você falaria? Como é que você falaria em alemão? Será um prazer. Que frase é muito comum no dia a dia para falar isso. Será um prazer. É o Macalister, Ravik. Está precisando de óculos, amigo. Não é que eu estou precisando de óculos. É porque eu não sei onde começa e termina, entendeu? Então, é porque eu não conheço... Desculpe, eu não conheço esse nome. Macalister. Beleza. Macalister Suzuki. Quando eu estava lendo, eu pensei que era o Macali. Falei, ah, Macali deve ser um nome, né? E aí, depois, o restante, eu fiquei na dúvida, entendeu? Quer dizer, esse nome não é comum no Brasil. Não sei se vocês já ouviram. Beleza. Vamos lá, deixa eu ver. Ó, teve uma pessoa aí que mandou bem, hein? Cadê? Es vera mia aina erra. O Saulo, ele já foi para a formalidade. Então, isso aí, entre amigos ali, não vai ser tão comum. A não ser que você fale brincando, né? Seria uma honra para mim. A gente, às vezes, fala com um amigo brincando, né? Seria uma honra para mim e tal. Mas, não é o que eu anotei aqui. De uma linguagem mais simples e natural. André colocou. Es wird ein Vergnügen sein. Também está indo para o lado formal da coisa. Ist ein Vergütung. Não? Nilza. Gerne. Ich freue mich. Muito bom. Então, a Nilza acertou. Essa frasezinha, es freu mich, é muito usada. Ali, quando você termina de combinar com a pessoa. Dia, horário, o que é que vai fazer e tal. Terminou de conversar. E aí, pô, maravilha, né? Wunderbar, super. Es freu mich. Es freu mich. Você pode falar. Se você quiser escrever tudo bonitinho. Es freu mich. Com a letra E no final. Se você quiser falar como na linguagem falada é feito. Não precisa falar a letra E aqui no final. Es freu mich. Beleza? Es freu mich. Será um prazer. Você usa ali no final de uma conversa. Se você quiser soar natural, você pode usar isso aqui tranquilamente. Que é muito usado. E a segunda, até agora, ninguém acertou. Eu vou repetir mais uma vez pra ver se alguém vai acertar. Porque eu pulei a segunda. A segunda é a seguinte. Qual expressão curta você usa em alemão quando você não concorda muito com o que alguém tá falando? Você põe aquilo em... Você não concorda. Você sabe que aquilo não é bem verdade. Não é bem aquilo ali que a pessoa tá falando, não. E em português você falaria algo do tipo assim. Não é bem assim, não. Ou então, será? Cuidado pra não traduzir literalmente, tá? Se você traduzir literalmente, já vai começar errado. É uma expressão alemã. A Nilsa colocou isso aí. O que é que Isabela colocou também? Benizzo de Amainon. A Bruna pensou mais de forma literal, entendeu? Não seria isso, não. Alfa colocou aí. Isabela falou, não apareceu o que eu disse antes? Meu Deus. Não, não apareceu. Tá dando um bug, né? Você tinha colocado, né? Caramba, tá dando bug, então. Pra mim não apareceu de jeito nenhum. Tanto é que eu falei que eu ia repetir, né? Beleza, então, ó. Nilsa acertou. Só que Nilsa é separado, tá? A expressão é separada. Inclusive, é um erro que até alemães cometem. Se tem um erro que alemão comete, é escrever isso junto. Naia, naia, mas é separado. Isabela acertou. Alfa acertou. Show de bola. Naia. Muito bom, gente. Agora sim. Agora fiquei... Fiquei feliz. Vocês acertaram. E quer dizer... Hum, não é bem assim não, viu? Ah, maravilha. A nossa próxima expressão aqui, gente, ela é muito massa, velho. O que é que você fala em alemão quando você quer usar uma interjeição, é uma palavra só, é uma interjeição, pra expressar que você aceita que é daquele jeito. Não tem muita coisa pra fazer, não. E não pode, né? Não pode ser mudado, né? Não tem muita coisa pra fazer em relação àquela situação. Essa palavrinha, que é uma interjeição, ela pode ser usada em vários contextos, mas um contexto muito recorrente é esse. Ela corresponde ao nosso português assim, ó. Fazer o quê? Ela corresponde ao nosso português fazer o quê? A Isabela colocou a opinião dela. O que mais? O que é que você acha que pode ser? O que é que você acha que pode ser? Das muss man im kauf nehmen. Não, é uma palavra só. Nisa colocou lassen. Ist halt so. É uma palavra só, tá? A sua expressão tá certa pra dizer, ah, é desse jeito, fazer o quê? A expressão tá certa, mas eu preciso de uma palavra só. A Nisa tá colocando duas palavras. Personal colocou stimmt. Não, mas stimmt é quando você concorda, né? Quando você fala, ah, verdade. Não, gente, não é isso, não. É o nosso, tem um sentimento de fazer o quê? Pegar? Não. Vamos voltar então aqui. Deixa eu ver quem foi que acertou pra eu dar os... A Isabela. A Isabela acertou. Então, a expressão é essa aqui, ó. A pronúncia é tchá, 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 corresponde ao nosso tchá. Fazer o quê? Tchá. Né? É desse jeito? Fazer o quê? Tchá. Entende? Então, essas duas expressões alemãs são muito comuns, são usadas o tempo todo. A gente trabalhou as duas hoje aqui, ó. Uma delas foi náia, náia, e a segunda foi tchá. Vocês entenderam bem a diferença entre essas duas expressões? São muito usadas no dia a dia? Quem tá desde o começo da live, resume pra gente aí. O que é que significa náia e o que é que significa tchá? Claro que você vai precisar escrever um pouquinho mais, mas deixe de preguiça, escreva aí, ajude seus colegas aqui na live pra explicar qual é a diferença entre tchá, entre náia e tchá. Qual é a diferença? Quero ver quem prestou atenção direitinho e aprendeu. Quero ver quem aprendeu. A Jay falou o seguinte, poderia fazer um carrossel sobre isso? Poderia. Eu quero ver a participação. Jay, então comenta aí, escreve o resumo. Isabela. Náia, em cima do muro. A pessoa tá em cima do muro no sentido de que não sabe. A Nisa colocou. Náia, não é bem assim. Muito bom, Nisa. Isabela também, só que Náia separado, tá, Isabela? O personal falou. Náia é uma dúvida. Exatamente. A gente envolve aquela coisa do, Náia, não sei não, hein? Envolve dúvida ou envolve uma certeza interna de que aquilo é mentira, só que a pessoa não quer dizer mentira. Ela fala, hum, será? Ela já sabe que não é, mas ela não quer dizer diretamente, entendeu, que é uma mentira, ou que não é desse jeito, ou que não é bem assim. E a Nisa falou, tchau, fazer o quê, né? Tchau, fazer o quê? Não tem o que fazer. Muito bom, Nisa. Obrigado pela participação, Nisa, personal, Isabela. Show de bola. Personal falou, tchau, é como se isso não dá pra mudar. Tá, muito bom, galera. Então, a gente conseguiu resumir, né, fazer uma aula, uma live bem objetiva, trabalhando cinco expressões muito importantes no dia a dia. Para que que é soar como um nativo, e se você tiver isso em mente, né, você aprender expressões assim, você acelera seu aprendizado e sua forma de se expressar em alemão. Se você aprende gírias, expressões idiomáticas, se você aprende aquilo que é falado no dia a dia, se você aprende... Se você enxerga o idioma como uma ferramenta de comunicação, você vai longe, você, a cada aprendizado, a cada dia que você foca, sabe focar, foca seus estudos, foca no que é indispensável pro dia a dia, você vai tirando um elefante das suas costas, e você consegue interagir com nativos, resolver suas burocracias, interagir com a, sei lá, professora do seu filho, né, conseguir um emprego melhor, passar uma entrevista de emprego. Se você foca e estuda da maneira correta, beleza? Então é isso, boa... Hoje é que dia? Boa quarta pra vocês. Amanhã é dia de compilado da semana. Então já virou tradição, quinta-feira, às 20 horas, compilado da semana, eu trago as frases, todas as frases que eu postei nos últimos sete dias, nesses videozinhos curtos, pra que você, numa live, num encontro só, consiga anotar tudo e ter acesso a esse material, beleza? Então, gente, beijão pra vocês e até amanhã, às 20 horas.